Bem-vindos a esta celebração. Tenhámos presentes as seguintes intenções. Aniversário natalício de José Gomes dos Santos. Maria Palmira Ferreira e marido. Ação de graças a São Judas Tadeu. Promessa a Nossa Senhora da Ajuda. Damásio António Braga Azevedo. Esposa, filho e genro. Joaquim Alves Miranda, mãe e filhos. Carlos Manuel Alves Pedrosa. Delfina Angelina da Silva. Adelino Barros Correia. Mário Carvalho Ferreira. José de Carvalho Casanova. Associados vivos e falecidos da Associação do Sagrado Coração de Jesus. Irmãos vivos e falecidos da Confraria das Almas e Senhor dos Aflitos. O tempo do verão e das férias permite-nos saborear a beleza e a riqueza da criação. À beira-mar ou no alto da montanha, à sombra de uma árvore ou de sol a sol por entre as searas, os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza está cheia de palavras de amor, mas a pressa e o ruído, as ocupações e preocupações impedem-nos muitas vezes de as ouvir e compreender. Procuremos desde já desimpedir do terreno do nosso coração tudo o que impeça de deixar frutificar a boa semente da palavra e do reino de Deus. Rezemos pelos quatro jovens que hoje serão ordenados sacerdotes na nossa Arquidiocese de Braga para que o seu ministério possa frutificar junto das comunidades que lhes vão ser confiadas. Com esta certeza, de pé, cantamos. Amém. 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 Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Libro de Isaías Eis o que diz o Senhor, assim como a chuva e a neve que descem do céu, não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Visitaste a terra e a regaste, enchendo-a de fertilidade, as fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Assim preparais a terra, regais os seus chocalcos e apelanais as leivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Coroaste o ano com os vossos benefícios. Por onde passaste, brotou a abundância. Visejam as pastagens do deserto e os jolteiros vestem-se de festa. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Os pratos cobrem-se de rebanhos e os vales enchem-se de trigo. Tudo canta e grita de alegria. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vossa situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que as escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gemendo interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vosso. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta, tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas cem, outras sessenta, outras trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça. Palavra da Salvação. Glória a Vosso. Todos nós precisamos de boas palavras. E certamente que todos nós da vida pessoal já o sentimos. Porque há palavras que nos dão ânimo. Há palavras que transmitem esperança. Há palavras que tantas vezes são verdadeiros testemunhos de fé. E reparei que tudo nasce da palavra. E nós hoje vamos notando que, cada vez mais, há pessoas com déficit de pessoas de palavra. Ou melhor dizendo, pessoas de palavra nós podemos contá-las com os dedos da nossa mão. Mas o que são palavras? A palavra são códigos que nós entendemos. Se olharmos para este elemento que temos aqui diante de nós, nós sabemos que este elemento tem um nome. É o altar. E o altar é uma palavra. Se olharmos para a imagem de Cristo ressuscitado, que está diante dos nossos olhos, aquela é uma palavra que se impõe. E sabemos que aquela é a imagem de Jesus Cristo. E vejo que, desde o início da criação, e se formos ao primeiro livro da Bíblia, e tudo nasce da palavra, quando eu lhes disse, faça-se a luz, e a luz se fez, foi da palavra, do verbo, faça-se, que nasceu. Se vamos ao relato da anunciação de Nossa Senhora, quando o anjo diz que ela vai ser a mãe do Salvador, o que é que Maria diz? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E eu creio, caríssimos cristãos, que quando na vida pessoal a cada um de nós se nos é imposto alguns desafios, muitas vezes tarefas que temos de cumprir, nós no íntimo do coração, depois de escutarmos a sua vontade, dizemos também, faça-se. E por isso, neste sentido, a palavra é que a palavra de Deus de hoje, em pleno mês de verão, tem algumas recomendações, algumas pinceladas, que eu creio que são muito oportunas, muito incisivas, mas ao mesmo tempo muito provocatórias. E há aqui duas atitudes de Jesus que, enquanto eu preparava este texto ao longo da semana, para agora poder partilhar convosco, me chamaram a atenção. E quais são os dois aspectos importantes que o texto realça? Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Nós sabemos que as estações da primavera e do verão convida-nos a sair da nossa própria casa, alguns com mais gosto pela montanha, outros com mais gosto pela beira-mar. O facto é que todos nós sentimos-nos bem quando entramos em contato com a própria natureza, porque a natureza transmite-nos paz, a natureza transmite-nos serenidade, a natureza transmite-nos equilíbrio. E se nós notamos estas qualidades na natureza, significa que todos nós, na nossa vida pessoal, temos muita necessidade desta harmonia, desta paz. E por isso eu creio que, se Jesus sai de casa, se nós hoje também saímos de casa, e certamente ainda iremos ter outros destinos, onde hoje nos vamos encontrar e onde nos vamos dirigir, eu creio que nós devemos também seguir este espaço de Jesus no texto que Ele nos apresenta. E reparei que Jesus utiliza as parábolas, a parábola é uma história que Jesus, numa linguagem muito simples, com uma linguagem própria daquele povo e daquele contexto, através dela procura transmitir uma mensagem. E a mensagem que Jesus hoje nos transmite nesta parábola, que depois iremos continuar nos próximos domingos, é a parábola da semente. Vós vedo que a semente por si própria não tem valor nenhum, a semente não tem vida. mas a semente, quando o semeador a lança, a semente para dar origem a uma nova planta, ela tem de morrer para si mesma. E foi esta atitude de Jesus naquele tempo, e a atitude que Jesus toma ainda hoje. Mas esta semente pode cair em quatro terrenos distintos, e quando falamos deste terreno, nós falamos de uma imagem que simboliza o nosso coração. E o nosso coração não é só esta máquina que bombeia e que leva o sangue às extremidades do nosso organismo, do nosso corpo. Mas o nosso coração engloba toda a nossa perspetiva de vida, tudo aquilo que nela nós podemos comportar, sentimentos mais positivos, ou porventura, sentimentos menos humanos. E veja que o primeiro terreno que Jesus apresentava, dizia-lhe, saiu o semeador a semear e algumas sementes caíram no caminho, durante o caminho. Imaginei, o caminho é um sítio plano. Imaginei o corredor deste centro pastoral que nos congrega aqui neste altar. É um sítio plano onde não tem pedras, onde não tem espinhos, onde não tem montanhas, e é neste caminho que qualquer pessoa passa. Pois é esta realidade que Jesus também nos quer dizer. É que muitas vezes na vida pessoal de cada um de nós, nós passamos os caminhos da vida e não sabemos o que estamos a pisar. Não sabemos de onde vimos, nem sabendo para onde vamos. E muitas vezes já vamos desabafando que a vida passa muito depressa. É um ano atrás do outro. E que realmente nós nem sequer conseguimos controlar o nosso próprio tempo. E quando nós vivemos assim, e é este risco da distração que Jesus nos quer alertar hoje, é o risco da distração, é de nós reconhecermos que a vida apresenta-nos tantas oportunidades todos os dias, em cada momento, mas muitas vezes distraídos por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros pensam, pelas modas, por aquilo que a maioria acha, nós desperdiçamos as nossas qualidades. E eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, e digo-vos também agora aqui, tempo perdido nunca volta atrás. É muito importante nós pensarmos nisto. O tempo perdido nunca volta atrás. Há oportunidades que nos são dadas que se nós não amarramos, nunca mais as conquistamos. Mas nós para vermos as oportunidades que a vida nos apresenta, nós temos que estar atentos à nossa própria vida. E hoje muitas vezes nós estamos atentos à vida dos outros porque queremos comparar a nossa vida com a vida dos outros. E quem procura comparar a sua vida à vida dos outros nunca é uma pessoa feliz. E porquê que não é uma pessoa feliz? Porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Sequer o desejo daquilo da outra pessoa, mas a outra pessoa se quer a desejo daquilo que eu tenho. E quando andamos neste espírito de competição, nós não somos livres, tornamos escravos da opinião do outro, da moda do outro. E nem sempre a opinião do outro e a moda do outro é onde está a verdade. E por isso, reparei, Jesus não tem medo nem tem receio de esbanjar as suas sementes que têm entre mãos. Porque Ele sabe que se nós não aproveitamos essas sementes, vêm os pássaros e comem essas sementes. Quase que me faz lembrar o filósofo Lavo Azia que dizia que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Reparei, a nossa vida, se nós nos vamos transformando, até fisicamente nos vamos transformando. Quando eu nasci, eu era o Paulo, mas com um físico completamente diferente daquilo que sou hoje. Mas era a mesma pessoa. E cada um de nós é a mesma pessoa em estados diferentes. Se olhamos a água, a água pode estar em estado gasoso, líquido ou sólido, mas a água não deixa de ser água em estados diferentes. E é isto que Jesus hoje sobretudo nos quer dizer, nos quer convidar. É sobretudo estarmos atentos e não nos distrairmos com aquilo que rouba a nossa liberdade e que rouba sobretudo a nossa felicidade. O segundo tipo de terreno onde a semente pode cair, e diz o Evangelho, é a semente cair entre pedras. E reparei, entre penedas às vezes pode ter um bocadito de terra e tem às vezes. Onde a semente até pode desabruxar, mas vindo dias de calor como estamos vindo a sentir, vindo dias mais prolongados, sem chuva, nós sabemos que a planta começa a enfraquecer, começa a amarelecer e acaba por morrer. O que é que isto se pode aplicar à nossa vida? Aplica-se, caríssimos amigos, àqueles entusiasmos que muitas vezes são momentâneos. Posso dar um exemplo até numa perspetiva de fé. Há pessoas que dizem que vão a Fátima e que vêm de lá completamente convertidas. treta. Treta. A conversão não é um processo automático que se dá de um momento para o outro. Se a conversão fosse um processo automático e nós, porventura, fôssemos a Fátima e viéssemos lá convertidos, então nós éramos pessoas perfeitas. E se somos pessoas perfeitas, nós somos deuses. Então não precisámos de Deus para nada. E reparei que, inconscientemente, é isto que nós fazemos na nossa vida. Quando a vida nos corre bem, quando parece que tudo está consoante os nossos desígnios e os nossos projetos, nós afirmámonos. Nós esquecemos Deus, esquecemos os outros. Quando alguma coisa às vezes na vida nos apresenta ou a morte de um ente carido de forma repentina ou uma doença que altera por completo os nossos planos e a nossa rotina de vida, então ali abre-se uma brecha. Abre-se uma brecha porque sentimos frágeis, sentimos pequeninos e é ali que damos oportunidade para que Deus possa entrar na vida de todos nós. Este é o tipo de terreno onde tantas vezes a semente da própria palavra de Deus cai entre espinhos, entre pedras. Depois há o terceiro tipo de terreno que são aquelas sementes que caem entre espinhos e veem que os espinhos até podem deixar a semente crescer mas a determinada altura a luz é muito pouca, abafa o crescimento da semente. E o que é que isto pode aplicar à vida de todos nós? Pode-se aplicar queríssimos cristãos àquela preocupação e veem o que é que significa a palavra preocupação significa ocupar o nosso tempo ocupar a nossa vida antes do tempo isto é que significa a preocupação. Nós muitas vezes estamos preocupados com o dia de amanhã o que é que me interessa estar preocupado com o dia de amanhã se eu esqueço o dia de hoje? Não! Eu preocupo-me com o dia de hoje procuro fazer uma melhor no dia de hoje sabendo que as escolhas que eu faço hoje e os comportamentos que eu tomo hoje terão consequências no dia de amanhã e quando falo do dia de amanhã não falo do dia 17 de julho mas quando falo do dia de amanhã eu falo daquele tempo que não tem tempo e qual é o tempo que não tem tempo? É a eternidade quando nós chegamos ao outro lado que começa já aqui e portanto quando projeto a minha vida quando digo alguma coisa quando construo alguma coisa eu não posso ver a partir do dia de hoje mas tenho que ver do fim para o início sabendo que e era aquilo que há bocadinho dizia a segunda leitura desde que nós cheimos do ventre da nossa mãe a nossa vida é um parto constante são sofrimentos constantes que nós sentimos na vida e é nestes momentos em que nós sentimos frágeis então que nós assumimos que neste mundo nós não somos um fruto maduro que nós neste mundo não temos que andar preocupados em colher os frutos maduros porque os frutos que nós hoje colhemos não foram semeados por nós as nossas qualidades os nossos talentos a nossa fisionomia o nosso ADN não é nosso foi alguém que nos doou o nosso ADN a nossa entidade biológica que foi um homem que foi uma mulher a quem nós chamamos pai e mãe e por aqui nós já vimos que nós somos um fruto dessa semente e portanto aquilo que nós hoje fazemos não a preocupação de colher frutos maduros porque ninguém colhe ou ninguém planta frutos maduros nós temos que partir sobretudo da semente eu se calhar até iria um pouco mais atrás a semente pode ser muito boa mas se a sementeira não for preparada não dá nada portanto eu creio que no dia a dia da nossa vida devemos é sobretudo preparar a sementeira e aí sim aí a semente pode cair em terra boa e mesmo quando cai em terra boa mesmo quando nós muitas vezes procuramos de forma afincada e de forma inteligente e de forma consciente o terreno fértil nós temos que reconhecer que nós nem sempre produzimos 100% eu mesmo seguindo Jesus Cristo eu nem sempre produzo 100% às vezes posso até nem produzir 60% às vezes até posso não produzir 30% às vezes até posso não produzir 10% mas produzo alguma coisa e agora vamos transpor isto para a área da educação que é muito importante este paralismo na sociedade e de ver sobretudo que hoje os pais vão dizendo que é muito difícil educar os filhos em todas as suas idades mas olhai hoje educar os filhos não é pior nem melhor do que nos tempos passados é diferente mas há educação há princípios de educação que são imutáveis que não passa com o tempo e com a história que é o respeito que é a humildade que é o ensiná-los à partilha que é a capacidade da escuta e nós hoje estamos a perder muito esta capacidade da escuta devido a quantas vezes nós estamos a falar com alguém ou estamos a escutar alguém e nós estamos completamente noutra às vezes as pessoas estão a falar para nós e nós estamos a mandar mensagens para outro e quando nos colocamos num papel contrário e quando nós estamos a falar com alguém e essa pessoa toma essa atitude nós ficamos furiosos nós ficamos enfurecidos e portanto eu creio que nós temos que reconhecer já estou a terminar que no mesmo dia da nossa vida e em vários contextos da nossa vida nós muitas vezes somos a realidade destes quatro terrenos que habitam o nosso próprio coração agora caríssimos cristãos nunca esqueçamos uma coisa Jesus saiu de casa a semente para dar origem tem também que sair de si própria para desabrochar e dar origem a uma nova planta José Saramago que se confessava ateu esse escritor português dizia uma coisa muito importante ele dizia que nós para vermos uma ilha nós temos de sair da própria ilha ou melhor ainda nós para nos vermos a nós próprios nós temos de sair de nós próprios e veja que a humildade nasce sempre assim a humildade nasce sempre de baixo a humildade é silenciosa e a humildade é tantas vezes invisível mas apreciada aos olhos de Deus nunca desistamos e nunca nos cansemos de fazer o bem porque o nosso Deus é o Deus das surpresas e o Senhor sempre nos surpreende professemos as razões da nossa esperança creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio só Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito de Deus nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz a luz Deus o verdadeiro de Deus o verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por Ele todas as coisas farão feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encanou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sobre o Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo há de vir em sua glória para os lugares dos vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida que procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é derado e glorificado e Ele que falou pelos profetas creio na Igreja uma santa católica e apostólica professam-se ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos a vida do mundo que há de vir Amém Irmãs irmãos caríssimos ao Senhor da Messe que não desiste em semear boa semente no nosso campo que é a nossa vida com confiança a Ele e levemos as nossas preces e digamos cheios de confiança escutais Senhor a oração do vosso povo pelas dioceses paróquias e missões do mundo inteiro para que a palavra que os semeadores vão semeando de fruto abundante no coração dos que a recebem oramos escutais Senhor a oração do vosso povo por todas as nações e organismos internacionais para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas oramos escutais Senhor a oração do vosso povo por todos os que sofrem no corpo ou no espírito e por aqueles que se dedicam a cultivar a terra com esforço para que acreditem que as exigências do tempo presente não têm comparação com a glória prometida e vejam reconhecido o seu trabalho oramos escutais Senhor a oração do vosso povo pelos homens chamados ao sacerdócio particularmente os quatro jovens da nossa arquidicesse que neste domingo recebem o dom da ordenação presbiteral para que se tornem terreno fértil onde a palavra de Deus frutifique e se comprometam com alegria entusiasmo e coragem no anúncio do reino oramos escutais Senhor a oração do vosso povo pelos jovens que se preparam para a confirmação para que pelo dom do Espírito Santo que vão receber se deixem educar pela palavra de Deus e se comprometam no seu anúncio oramos escutais Senhor a oração do vosso povo por todos nós reunidos no Espírito Santo para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja oramos escutais Senhor a oração do vosso povo Senhor nosso Deus que não deixais que a chuva volte para os céus sem ter feito germinar a semente nos campos fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração das pessoas por Cristo nosso Senhor podeis sentar para cantar a cantar para descobrir a brinquedinha que não apoiar a traição que não se lembre a ave que será que sim fica mais que a alma de cantar chega mais alto o rindo que vem fica mais vida tudo estou a dar um pouco mais tudo que vem deixar Amém. 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 Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai o Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedi aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice, a salvação, e vos damos graças porque nos admitiste-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra, visível no rosto desta comunidade de Gilmonde, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Arcebispo José, seu Bispo Auxiliar de Elfim, e todos os Ministros Sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram a esperança de ressurreição de forma particular por quem hoje queremos oferecer esta Eucaristia. A todos admiti-vos na luz da vossa presença, mas, tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, a Senhora do Carmo, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deste Deus que os bens às sementes do nosso coração e dela produz e espera bons frutos, vamos com filhos humildes diante da grandeza de Deus cantar a oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estáis nos céus, Pai Nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que ir em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos do mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que guiados pela vossa palavra, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, semeador da palavra de Deus, no mundo dos homens e das mulheres, vós louvaste-se os vossos apóstolos por terem ouvido e aceitado a vossa palavra, que também nós sejamos ouvintes atentos e fiéis da vossa palavra, que espalhemos à nossa volta para a construção de um mundo novo, onde haja justiça e paz, como é da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Precisamos de sair de nós mesmos para nos vermos a nós próprios, precisamos de sair para termos novos horizontes, para termos novas aberturas e novas brechas, e reconhecer que não somos deuses, mas que é na nossa fragilidade que nós abrimos uma brecha aos outros e também a Deus. Só assim poderemos ser peregrinos e construtores da verdadeira paz. É essa paz que nós, neste cântico a Deus, vamos pedir. É essa paz que nós,45 a Deus, a paz que nós,osam prenetá-os, É essa paz que nós, em certeza, é uma camada de juice? É essa paz que nós,50 a Deus, é essa paz que nós,50 a Deus, que armá,50 a Deus, Amém. 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 Provai e vedo como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno que entreis a minha morada. Dizem uma palavra e eu serei salvo. Amém. 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 E no meu estar de ver Permanecerai E eu mesmo É o meu corpo Toma e comei É o meu estar Toma e levai Porque eu sou a vida Porque eu sou o amor Ó Senhor, faz-nos viver Do teu amor Sempre que este tanto mais E deste canto de beijos Até que volte o Senhor Sua morte anunciais Bem-te o mar e gritamente Este santo alimento Será fé do corpo e santo É o meu corpo Toma e comei É o meu estar Toma e levai Porque eu sou a vida Porque eu sou o amor Ó Senhor, faz-nos viver É o teu amor Com o Senhor nos amou Há mais alguém que pode amar Que uniu os homens todos Mas os que sejam a verdade Quem no mundo quer amar É o membro do seu corpo Nada ou pode separar Nada ou pode separar Do seu amor É o meu corpo Toma e comei É o meu estar Toma e levai Porque eu sou a vida Porque eu sou a vida Porque eu sou o amor Que eu sou o amor Que eu sou a vida Toma e levai Que eu sou a vida Que eu sou a vida Amém. 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 Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentei em nós os frutos da salvação, por Cristo nosso Senhor. Caríssimos cristãos, nunca nos cansemos de fazer o bem, nem nos arrependamos de fazer o bem. A ingratidão muitas vezes é sentida, mas da palavra de Deus e do seu coração, nasce sempre a gratidão. O nosso Deus é o Deus das surpresas. O Senhor surpreende-nos sempre. Para isto, não precisamos nem podemos andar distraídos. Mas, sobretudo, atendos à nossa própria casa, que é o nosso íntimo, o nosso coração. Para nos vermos a nós próprios, citando José Saramago, nós temos de sair da ilha para ver a própria ilha. Para nos vermos a nós próprios, temos que sair de nós mesmos. A humildade nasce sempre do chão. A humildade nasce sempre do silêncio. E tantas vezes é invisível e imperceptível aos nossos olhos, mas valorizado aos olhos de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para todos, uma boa semana, boas férias para quem for o caso, e dêem paz que o Senhor vos acompanhe. Sente-se só um bocadinho, por favor, para uns breves avisos e algumas informações que creio que são.